Porque o Jorge é um bom lateral esquerdo, gente. Tá cheio de clube. O Corinthians mesmo tá precisando de lateral. Eu vou te falar, vou falar agora pra você. Não é informação, hein? Mas olha, o empresário do Jorge é o Eduardo Durant. Eu ia falar isso. É o mesmo empresário do Cuca. Eu ia falar isso. O São Paulo... O São Paulo tá precisando de lateral. O Jorge não acertando com o Santos, eu não acho nenhuma viagem, não. O Jorge, que já jogou com o Everton no Flamengo, acerta aquele lado esquerdo lá. Eu não acho nenhuma viagem, não. Se o Santos bobear aí, acho. Isso é informação. Isso não é informação. A minha não é informação. Eu tô pensando. Mas é a minha é essa. Porque eu não duvido que não pode pensar. O São Paulo está interessado sim no Jorge. São três coisas. O São Paulo está interessado no Jorge, em tentar resolver esse enigma, pra saber o que ele pode fazer pra tentar o empréstimo do jogador. A segunda informação. O São Paulo tá se encaminhando muito bem pra conseguir o empréstimo de um ano do Tietê, a pedido do Cuca. E outro ex-Palmeiras, um pouco mais longe do São Paulo, que é o Roger Guedes. Porque o Xandong pediu o seguinte. Ok, a gente emprestaria por um ano. Só que vocês pagam 70% do salário. Só arcamos com 30%. Não tem nem 50%, nem 40%. 70%. 70% é mais de um milhão por mês. Esquece. É viagem o Jorge no São Paulo? Não, viagem não. Nem no Corinthians. Não, no Corinthians é. Não, não, não. Não acredito. Tudo bem. Bom, digamos que o Corinthians não tem interesse. Mas não cairia bem? Sim. E no Flamengo? Não cairia bem. Não cairia bem. Mas o Flamengo, os caras estão pianinho, querendo o lugar desse negócio. Depois do acontecimento, o Flamengo recolheu todas as suas iniciativas. Agora, eu acho que o Jorge no São Paulo é uma ótima opção. Ótima opção. Ó, como é que é, Pascual? Ó, joga tranquilo na lateral esquerda do São Paulo. Tranquilo. Tranquilo. Joga de terno na lateral esquerda do São Paulo. Joga de terno não é ruim, Pascual? Mas é pra mostrar que o cara tem garbo. A calça. Entendeu? Joga com sapato de cromo alemão. Escorrega, Pascual. Ele contou uma história do Didi, Folha Seca, né? Seleção que foi treinar o Fluminense. E as pessoas não tinham muito conhecimento dele. Aí ele tava alascado, jogava bora, tudo cheio de efeito. Ele disse que ele matava todas. Todas. Não deixava escapar nenhuma. E um dia ele apareceu com sapato de cromo alemão. Por isso que eu lembrei. E tava no negócio de falta, bop, bop, pá. Explicando pros caras. Os caras, pô. Ah, vem aí. Sapato. Terno. Porque naquela época usava muito mais terno do que hoje. Ele pegou a bola, chutou com sapato de cromo alemão dele. Meteu lá na gaveta. Mas se fosse coro nacional não ia ser. A certeza que não ia. Olha aqui, eu recebo a informação. Olha aqui, olha. Olha, eu recebo a informação. Como é que é? Eu recebo a informação que o negócio havia emperrado porque o Mônaco não estava liberando, estava tendo um problema na liberação do Jorge. Eu pergunto pra uma pessoa aqui, ele vai para o Santos? A pessoa fala, ele vai para o Santos. Só que precisa esperar um pouco porque o vice-presidente do Mônaco no meio desse processo trocou e o negócio deu uma travada sim, mas que ele deve ir para o Santos sim. Essa informação eu tenho agora, mas que não vai ser amanhã, não vai ser hoje. Santos e São Paulo precisam muito dos laterais esquerdos. Santos e São Paulo urgentemente precisam desses jogadores. A torcida de São Paulo não tem paciência com o Reinaldo e a torcida do Santos vê o copete jogado de lateral esquerda. O Reinaldo dificilmente vai continuar a ter uma vida tranquila no São Paulo. A lateral direita, então, nem se fala, mas a esquerda em especial com o Reinaldo. E é um nome que a diretoria avalia. Também dentro, se não der certo, com o Santos.